Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre eu trago um convidado especial para vocês, aquela pessoa que empreende e nas mais diversas áreas. E hoje eu estou aqui com um convidado muito, muito especial mesmo, porque além de ser um grande artista, ele também é meu amigo. E só pensando aqui uma questão importante, estamos vivendo em tempos de inteligência artificial, avatares, criar figuras horrorosas, modificações, mutações. E a gente vê muita coisa que a gente chama de arte, mas esse tipo de arte que eu vou apresentar hoje para vocês faz muita diferença e perdura. Quem é que não gosta ou quem é que nunca pensou em ter uma caricatura? E eu estou aqui hoje com o Nelson Fernandes, que é um artista de primeira linha e vai contar para a gente tudo sobre o mundo da caricatura. Seja bem-vindo, Nelson. Oi, Débora, tudo bom? Tudo bom com você. O Nelson, faz o seguinte, eu falei aqui um pouquinho sobre o seu trabalho, mas conta para a gente, se apresente aí, como é que é o Nelson das caricaturas? Então, eu estou trabalhando em caricatura, profissionalmente eu conto uns 14 anos, mas eu já acho que já tenho uns 19 anos que eu trabalho. É que no começo era mais um bico, um hobby ali, não era uma profissional. Aí agora, dos 14 anos para cá, que eu posso dizer que eu vivo da caricatura. Faço tanto os eventos, feiras, como o buffet, as artes particulares. Eu fiz até um au, Nelson, porque viver de caricatura realmente, eu acho que é uma coisa, uma grande conquista para você, porque você, como artista, desenhista, de repente você fala assim, não, meu negócio é transformar aqui aquela imagem, trazer graça, trazer o riso, brincar com as pessoas, isso é muito gratificante. A caricatura, ela tem esse efeito, né? Porque, geralmente, antigamente, quer dizer, antigamente era mais de artistas, o pessoal olhava, gostava, via. Ah, sim. E agora as pessoas estão no mundo para ter uma caricatura? É acessível a todos, inclusive a mim, né? Porque eu tenho aqui a minha caricatura, que o Nelson fez como palestrante, palestrante, e eu tenho muito carinho por essa caricatura, eu carrego ela, assim, todos os meus escritórios e alguns eventos eu levo também, e chama muita atenção. E uma das coisas que as pessoas sempre me falam, Nelson, dessa caricatura específica, é que você consegue captar os traços das pessoas sem deformá-las, né? Ah, tá, é. Então isso, acho que é uma coisa muito bacana. É, então, a gente tem que pegar os traços marcantes, exagerar alguma coisa, que a caricatura é feita disso, um pouco de exagero, mas sem deformar a mão da pessoa. A pessoa quer se reconhecer, né? Isso. E outra, ela quer ficar bonita na foto. Muito bom. E falando sobre ficar bonita na foto, Nelson, é muito interessante falar sobre isso. Como que é, assim, essa coisa de, poxa, eu quero uma caricatura, mas eu quero que melhore, assim como o fotógrafo, né? Pede, ah, fica magra, tirando um ângulo assim. Isso, esse ângulo, essa luz. O pessoal também pede isso? Pede, bastante. Eu já tive caricatura que a pessoa, eu faço antes que a pessoa manda, ela manda foto, tal, analiso, tal, e aí eu faço sempre o esboço antes. Oi, legal. Ela quer, para ela dar uma olhada, aquela coisa bem tradicional no lápis mesmo. Aí a pessoa olha, o que acontece? Ah, diminuiu meu nariz. Nossa, ah, essa boca está muito grande. Ah, esse queixo diminui um pouco. Aí você vai mudando. O engraçado é que é o seguinte, eu faço várias provas. Na hora que ela vai dar o ok final, ela volta para a primeira caricatura, porque ela achou mais parecida. Porque você vai mudando tanto, tanto, e chega uma hora que vai não ser mais. Claro, claro. Engraçado que quase todos acontecem isso. A pessoa volta na primeira. É, porque isso que significa que você acertou de primeira, né, Nelson? Então, mas ela não reconheceu naquela. Ela não aceitou, né, sei lá. Mas depois que ela vê, ela fala assim, não, mas eu sou essa daqui. Isso, é sensacional. Mas acontece bastante isso aí. Olha, que interessante. E eventos também, bastante. A gente já vai falar dos eventos, Nelson, mas eu queria que você contasse uma coisa, assim, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, como que começou essa coisa? Você já tinha, já fazia, assim, olha lá, os seus esboços, os seus super-heróis, você já desenhava. Como é que era, assim? Como foi que você entrou na caricatura? Então, eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno. Eu era fanático por desenho, história em quadrinhos. Eu não sabia nem ler direito, mas eu tinha coleções de história em quadrinhos por causa que eu gostava do desenho. Aí eu aprendi a desenhar, assim, copiando os desenhos, tudo. E fiz, fiz, depois fiz curso, fiz curso de pintura e tal. Mas aí, na época, eu estava com o quê? Uns 13 para 14. Meu pai teve até que assinar uma autorização para poder fazer, né? Porque era menor de idade. Fiz o curso na Escola Portinari e tal. Aí fiz o curso, mas só que não era a minha praia. Pintura, achava chato. Era aquele curso quadradão. É, natureza morta, tal, perspectiva, luz e sombra. Curso básico, curso básico. Passava um tempo, moleque, garoto, queria desenhar super-herói, queria desenhar essas coisas. Aí, deixei, um pouco de lado. Mas continuava desenhando em casa, tal, isso aquilo. Depois, trabalhando, aquela coisa, arrumar emprego, tudo, nada a ver com a área, mas sempre desenhando. Até que na escola, eu levava uma bomba, porque ficava só o maior tempo desenhando. Meu caderno não tinha matéria, era só desenho. Aí, depois de um tempo, que eu peguei, comecei a trabalhar com mercendagem, eu comecei a fazer aquele... Lembra daqueles trabalhos que o pessoal fazia em supermercado, quando tinha uma promoção de algum evento para as lojas, grandes lojas e tal? Ah, sim, sim. Grandes marcas, fazia. Aquelas ilhas enormes, gigantes. Eu fazia aqueles trabalhos, comecei a fazer de isopor, depois fui para o EVA, e o pessoal fazia tudo. E engraçado que naquela época, como é que ganhei dinheiro? Porque vinha pessoal, o pessoal vinha montando, perguntava quem era. Olha! Vinha pessoal de outras empresas fazer e de outras regiões. E você fazia exatamente assim o quê? Por exemplo... Reproduzia personagens? Então, por exemplo, posso falar o nome de uma marca? Pô, eu cheguei a fazer bastante para o pessoal da Gillette, mas tinha os promotores, supervisores que eu conhecia, vinham lá, aí tinha o produto da Gillette. Por exemplo, o Mac 3, aquele que ele lançou. Sim! Vinha, ó, vai lançar um produto assim, assim, assado e tal. Vai sair a promoção, aí trazia todo o material deles e tal. A gente quer, vai fazer uma promoção e a gente quer colocar em umas ilhas, num supermercado, farmácia e tal. E aí eu quero que você faça um boneco. Aí cada um... Era de um jeito. Isso, de um jeito. Porque era mais ou menos um concurso interno que eles faziam lá entre eles, lá e pro estabelecimento também. Aí eu fiz um astronauta bem gigantão, grande, e segurando um Mac gigante mesmo. Acho que o Mac tinha quase dois metros de altura. Não, dois metros não, acho que um metro e oitenta, mais ou menos. Caramba! E ele era gigante. E aí comecei a fazer vários. Depois desse, o pessoal acha que ele deve ter gostado e aí começou a fazer vários trabalhos. Comecei a fazer trabalho pra outras empresas e cada vez maiores. Porque eles pediam uns negócios gigantes, um litificador gigante, um pacote enorme, um produto, sei lá, um salgadinho, um chocolate. Caramba! E aí foi que eu comecei a fazer. Fazia bastante. Na época eu trabalhava que nem louco, porque a demanda era gigantesca. Ô Nelson, e é interessante porque aí você teve em algum momento aquela coisa de que ah, vai trabalhar, para de desenhar, aquela coisa assim. Até hoje o pessoal eu estou no evento fazendo caricatura, nossa, ele desenha demais, nossa, que bonito, que legal. Ele desenha demais. Mas você só faz isso? Só faz isso. Como se aquilo não fosse meu emprego. Aí eu falava, não, meu sustento sai daqui. Eu te pergunto, porque assim, a coisa da arte, ela não é reconhecida. Parece que você faz o que você quer, é um hobby. eu estou trabalhando, tem contrato, a pessoa me contratou ali para me trabalhar. Eu estou rindo porque realmente é uma coisa, é muito do brasileiro isso, né cara? É, o pessoal acha, é menospreza um pouco, né? Acho que vai pagar para fazer isso, né? Ninguém paga para fazer isso. Como assim? Vai pagar para desenhar. E ainda, quando você era garoto era pior ainda. É, nem imaginava ganhar dinheiro fazendo isso, fazer porque queria mesmo que gostava. E aí o pessoal falava, como é que paga as contas, como é que vai trabalhar. A minha sorte é que meu pai sempre me incentivou. Ele comprava as histórias e quadrinhos quando eu fui fazer curso, ele que pagou os cursos. Então, assim, para ele, ele nunca criou nenhum caso, assim. Que bom, né? Nessa parte, meu pai sempre me ajudou. Por isso que eu estudei bastante e tal, fiz curso de pintura. Ah, a importância do incentivo. Isso, fiz curso de desenho, fiz várias áreas, eu cheguei a fazer curso e ele que pagou. E assim, meu pai nunca, ah, não, vai fazer outra coisa. E arrumava emprego, continuava desenhando e ele nunca me cobrou ou falou alguma coisa. Que bom. Sempre me apoiou. E você tem irmãos, Nelson? Tenho, nossa, minha família é grande pra caramba. E eles são o que, os seus irmãos, assim, em termos de profissão? Olha, tenho uma irmã minha que é cabeleireira, tenho um irmão meu que é militar aposentado, tenho outro que trabalha na empresa e já aposentou, tenho outro também aposentado. Nossa, minha família. E eu tenho, são sete irmãos. Sete irmãos? Você é o único fora da curva. É, eu sou o único que faz desenho. E meus irmãos também sempre me incentivaram. Ai, que bom. Isso é bom que eles sempre me apoiaram. Naquela época eu precisava fazer as coisas, me ajudavam, precisava dar carona pra levar pra um lugar pra buscar, eles iam. Então, eu sempre me ajudava. Olha, que maravilha. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Eu sou até da gente comentar aqui, que é principalmente pras pessoas que estão nos assistindo, essa importância do incentivo, né? A importância de você ter pessoas que te apoiem, né? Porque senão fica mais difícil ainda. Exatamente. Eu também, na parte de palestras, é assim, né? Imagina. Muitas vezes eu me deslocava pra vários lugares longe, outras cidades, era lá recebida pra palestra, tudo. E eu ouvia muito das pessoas próximas, assim, mas você não trabalha, você só dá pra palestras? É, eles acham que você tá, nossa, faz aquilo ali por hobby, não, alguém paga por isso? eu tinha que me preparar, tinha que desenvolver material, estudar. Estudar, tudo. E depois que você administrava o curso, que aquele pessoal que recebia aquela informação, que o valor que aquele tem, né? É, então eu te entendo, porque eu passo exatamente pela mesma coisa até hoje. Continua, continua, de vez em quando tem um pessoal que ainda fala a mesma coisa. Vai trabalhar, você só faz isso. Ah, você faz outra coisa, você faz isso? Ai, que ótimo, Nelson, muito bom, e a gente recorda dessas histórias. Ah, não, mas isso aí, eu sempre lembro a mesma coisa, e não muda. Não muda, é verdade. Não muda, não muda. Agora, Nelson, mudando de assunto, qual foi a sua primeira caricatura, assim, que você pegou e falou assim, vou desenhar, vou exagerar, como é que foi? Olha, a caricatura, assim, eu não me lembro de, na minha adolescência, fazer a caricatura, mas eu adorava, não sei se você lembra de uma revista que tinha Média. Média, sim, sim, eu adorava. Era uma loucura aquela revista. Tinha as paródias, né, e aí eles pegavam um filme, uma novela e faziam uma paródia, eu adorava aqueles desenhos, gostava, mas eu nunca parei para desenhar, eu gostava de desenhar super-herói, personagens da Hanna-Barbera, eu adorava isso aí. Que tinha aqueles queixos projetados, as orelhas de abando. Mas eu adorava a revista Média, eu lia aquilo ali, eu falava, nossa, mas o cara consegue, porque ele fazia ficar engraçado, e você via o personagem ali, o ator. que era um ator, Mas eles mudavam a história. Eu lembro do Nicolas Cage, que eles fizeram uma paródia, assim, ficou muito engraçado. Eu tenho, eu tinha uma que eu adorava, que era muito legal, que era uma do Rambo, Rambo 2, Rambo 2. Aí tem uma cena, que ele estava naquela, na lama, lembra que ele sai na lama? Nossa, o cara fez tão engraçado, aquilo ali. Não, era você batir o olho. Mas não imaginei fazer caricatura. Aí, quando eu comecei a fazer caricatura mesmo, na verdade, eu tenho que agradecer um amigo meu, porque ele tinha um buffet, tudo, tinha, não tem ainda o buffet. Eu fiz pra ele, ele pediu pra fazer um, criar os logo, os logo, os mascotes, a logomarca dele, eu fiz tudo, desenhei, tudo normal. E aí, eu já fazia esse trabalho de mercendagem, e aí, ele começou a pedir pra me fazer a decoração. Você não faz decoração, já que você faz isso, você faz a mesma coisa, faz menor, faz os bonecos, faz um painel, e eu comecei a fazer, e comecei a fazer pro buffet dele. Ele fazia, ele vendia lá as decorações, era um bico, na verdade. Tinha o meu serviço na semana. era aquelas decorações de isopor ainda? Eu já tava fazendo EVA. EVA. Era muito mais leve, eu gostava, porque ele achava que era colorido, pegava pouco espaço, e era bem colorido, as cores bem vivas, e eu pintava de aerógrafo, então tinha efeito 3D, se eu olhava o desenho, parecia que ele, era bem melhor que isopor, que esse bolecão duro. Só que eram as decorações menores. Ele falou assim, não, eu vou vender a decoração normal, a tradicional, e vou colocar a sua. A sua eu dou um desconto, e o pessoal faz, e eu comecei a fazer bastante, todo fim de semana tinha festa. E aí, foi engraçado, que ele chegou, acho que ele foi numa festa, num evento, particular, normal, acho que um convidado de alguém, e aí ele falou que tinha alguém fazendo caricatura, ele chegou pra mim e falou assim, meu, eu fui num evento legal, tinha um rapaz fazendo caricatura dos convidados, e eu nem sabia, eu sabia que era caricatura, mas não tinha que ver ao vivo, assim, nunca tinha visto. Aí ele falou, olha, eu vi um pessoal fazendo caricatura lá, um cara fazendo caricatura, e achei super legal. Você não quer fazer? Aí eu, não passo nem, na hora ideia, não sei como é que faz, caricatura, tem que exagerar, o tempo de desenhar. Ele falou, não, não, vamos fazer o seguinte, acho que foi a festa do filho dele, se eu não me engano, foi no circo, ele é parente daquele pessoal que tem o circo ali, o Stoicovich, né, Stoicovich? Ah, sim. Aí ele fez naquele, no pessoal do circo. Eu lembro que eu fiz um evento no circo, não me lembro se foi esse o primeiro, mas eu fiz um evento lá. Ele falou, desenha o pessoal, vai desenhando, eu pago pra você, você vai lá, faz, normal, e vê. Aí eu, beleza, fiz, a dificuldade e tal, porque tem que ser rápido, olhar, parar, e você fica um pouco com medo, assim, de desagradar, porque era uma coisa nova. Aí, beleza, fiz, e o pessoal gostou. Aí ele pegou, chamou pra outra festa, e fui fazendo uma, duas, mas até então, era aquela coisa, né, aparecia uma festinha aqui, outra lá, mas só, bem, bem, tímida, coisa bem tímida. Isso, não era aquela coisa que eu faço isso. Ia lá, sentava, ficava fazendo, normal. Aí comecei a fazer, fazendo uma festinha ou outra, aí eu lembro que, quando eu tava fazendo faculdade, foi a época que o pessoal começou a, do mercendagem, começaram a dar uma diminuída. Ah, sim. Crise de um, eram as filiais lá, o pessoal começou a mudar, acho que a economia não tava indo muito bem, tudo. Foi aquela mudança também, na época dos outdoors, que foi cortada a publicidade. Foi, mas também tinha o problema da economia também, porque era o investimento que eles faziam, eles estavam cortando, né, a maria das empresas era tudo, a matriz era tudo fora daqui do Brasil, então o pessoal começou a cortar, e a primeira coisa que corta, né, só que a minha sorte, como eu trabalhei bastante tempo com isso, o pessoal, eu virava meus amigos já, que eu fazia os trabalhos, me avisaram, falaram, olha, Nelson, sabe aquele trabalho que a gente passou pra você, que eles vinham fazer assim, eles faziam uma escala já de trabalho, três meses pra mim fazer, aí ó, vai fazendo esse, você emite a nota, recebe, faz outro, meu, pega todas aquelas notas que eu, todos aqueles trabalhos que eu peguei de comenta, e faz todas as notas, faz as notas, que a gente vai ver se você consegue te pagar, e você vai fazendo, e aí você vai fazendo aos poucos. Isso tá parecendo aquela época da Marolinha, hein? É. Foi aquela época, né, Nelson? Eu não reparo. Eu lembro, eu lembro. Aí o pessoal, eles me avisaram antes, falaram, vai se preparando, vão cortar tudo. E eu fui fazendo, fazendo, emitindo, me pagaram direitinho, mas também quando encerrou foi de uma hora, sabe aquela coisa que você... Foi, 2009. Isso. 2009, eu tinha, em 2009, Nelson, eu tinha várias turmas na Pernambucanas, e aí eles fizeram exatamente a mesma coisa, e eles falaram, ó, nós vamos treinar um contingente tal de pessoas, emite a nota, e que depois a gente não sabe o que vai acontecer. Outra história incomum que a gente tem, porque foi igualzinha. E quando eles cortaram, foi de uma vez. Sabe aquela coisa que você abre a porta e, ó, acabou. Gente. Não tinha aviso, acabou. Eles me avisaram antes, tudo, mas você imagina que vai... Não, foi de uma vez, cortaram tudo. Nelson, de que material que a gente é feito, cara? A gente é de aço, né? Então, vai no fogo, vai na água, vai dar pra martelado e fica afiado. E aí que entra a caricatura, porque eu lembro que eu tinha que terminar a faculdade, não tinha dinheiro, tinha as decorações que fazia, mas não era lá. Não era lá. Comecei a fazer a caricatura, comecei a fazer mesmo. Aí eu fazia em outros bufês, fora o dele, eu ia em outro lugar, pra poder aumentar a renda. Aí meteu as caras mesmo, Aí você perdeu o medo. Aí foi isso. E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu só sei fazer isso, vou arrumar um emprego, vou fazer o quê? Vou trabalhar, fazendo outro... Vou fazer letrista no supermercado, vou fazer... Letrista eu não trabalhei, mas trabalhei com o pessoal que fazia, eu fazia faixa. Faixa, isso. Mas era, eu tinha 17 anos, mas vem no comecinho, eu cheguei a fazer. Eu não era letrista, eu fazia os desenhos. E depois foi mudando também as faixas, o mercado, foi mudando o material, tudo mudou. Ainda tem. Ainda tem. Aqueles que fazem o cartaz, hoje é de vinil, né? Hoje é de vinil, mas ainda tem. Ainda tem. Aquele que faz o cartaz, porque eles tem que mudar direto, e ficou apagando para imprimir aquilo, saiu uma mensura. Isso, é verdade. Aí foi aí que eu entrei, comecei a fazer caricatura. Tanto é que eu lembro de um evento que teve na faculdade, a gente ia visitar um orfanato, era uma coisa assim, e eu fui fazer a caricatura do pessoal no orfanato, das crianças, fiquei fazendo. Ai, que lindo. Eu tenho até no Instagram, depois eu te passo. Isso, eu vou colocar. Deixa eu aproveitar, falando nesses trabalhos, eu tenho aqui, gente, vamos ver se consegue mostrar a pasta do Nelson. E ver se é parecido, né? Ele, e uma coisa, gente, que eu acho impressionante, é que o Nelson, ele consegue, dos poucos artistas que eu conheço, e olha que eu conheço gente, hein? Dos poucos artistas que eu conheço, o Nelson, ele consegue fazer a própria caricatura dele. E ele faz em diferentes versões, com vários personagens. Eu lembro até um tempo atrás que eu encomendei uma caricatura para o meu aniversário, e o Nelson fez alguns anjinhos em volta da caricatura. E depois, ele fez um monte de anjinho dele mesmo, treinando. E eu achei sensacional. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns... Opa! Não, não. Falha nossa aqui, ó. Alguns trabalhos aqui, do Nelson. Vamos ver se dá para pegar aqui na câmera ou se dá muito reflexo. Olha só. Gente, então, a questão das cores também. Nos eventos, Nelson, a maioria dos trabalhos você faz só no lápis, né? Eu faço canetas, né? Eu uso canetas, marcadores. Marcadores. Tá. Então, você consegue um traço um pouco mais escuro. Isso. E também faz ali na hora, é bem rápido. Quanto tempo demora? Tem que ser três a quatro minutos, mais ou menos, por pessoa. Três a quatro minutos? Você consegue fazer uma caricatura, Nelson? Uma caricatura. Caraca, gente! Deve ser atualizado agora, hein? E criança, às vezes, dá para fazer um pouquinho mais rápido, porque é mais simples, tem um pouco de detalhe. Então, num evento hoje, Nelson, para uma empresa te contratar, num evento... Vamos supor, agora a gente tem uns eventos corporativos. Bastante. No final do ano. Tem alguns já agendados. Muitos eventos. Nesses eventos, quantas pessoas você consegue ali atender? Então, dependendo das horas que o pessoal vai me contratar para trabalhar. Mas, geralmente, em uma hora, eu consigo fazer de 18 a 20. Caricatura. Muita coisa. Naquele espaço que tem, de sentar e tudo, eu consigo fazer até 20. 20 acho que foi o máximo que eu consegui fazer. E é sempre aquela história, Nelson, de você estar ali fazendo as caricaturas, aí acaba a festa, todo mundo corre e quer continuar. Acontece isso até hoje. Sabe o que acontece? O pessoal... Tem gente que fica ali na filha, o que é que eu faço? Eu já tenho mais ou menos uma prática, aí eu sei mais ou menos o tempo que eu estou levando. Geralmente, quando faltam meia hora para acabar o evento, eu vejo o tempo que eu vou levar para fazer. Eu vejo, vou controlar na fila. Quando chega uma hora que eu vejo que vai passar, eu aviso a pessoa. Ah, sim. Olha, você é a última. Você avisa, faz um favor. A próxima pessoa que foi depois de você, você avisa que você vai ser a última, que eu vou encerrar em você, que eu não vou fazer mais ninguém? A pessoa... Não, ótimo. Aviso. Ah, tudo bem. Só que eu começo a ver a fila não diminui. A pessoa avisa, mas a pessoa fica aqui, ô, subindo. Tem que dar senhas. Aí olha para o teto, vai lá, e aí, e eu olhando, olhando, controlando. Pessoal, eu encerro tanto. E eu não, não importa de passar um pouco. Às vezes, passa 15 minutos, 20 minutos, eu não ligo. Faz mais umas 3, 4. Mas eu vou desenhar o pessoal que eu avisei que está na fila. Aquele pessoal que está na fila que eu avisei, eu não vou mandar o pessoal sair da fila, vou fazer isso. Agora, quem chegou depois, é sacanagem também. Porque, se não, todos tímidos, depois eles viram que é muito legal. Acontece muito quando você chega em um evento, por exemplo, num buffet, que eu faço bastante. Aí a pessoa está ali, você está ali parado, não chegou muita gente. Aí a pessoa está ali, ô, eu estou fazendo caricatura, ali você não quer fazer a sua, faz agora, que não chegou ninguém. Ah, não, eu faço depois. Faço depois. Aí beleza, aí começa a chegar, aquela fila enorme, você fazendo, atrás do outro e tal. Aí acaba ali, você já está quase indo embora, a pessoa. Não dá para fazer a minha? Aí você fala, amor, mas você podia ter feito no começo. Ah, eu fiquei com ali, achei que não ia dar, que ia dar tempo. Fiquei tímida, aquela coisa ali. Ou encomenda, né? Também. É, encomenda, a gente já vai falar das encomendas, mas deixa eu continuar mostrando aqui. É claro, gente, que eu vou colocar o... Você quer que eu segurei para você, Débora? Aí você vai só virar. me ajuda aqui. Espera aí. Ou a gente põe no suporte, o que você acha? Pode ser. No suporte, aqui ó, pega o suporte da minha. Tá, deixa eu colocar aqui, essa. Isso. Aqui, Débora. Aqui, assim, será que dá? Eu seguro aqui para você. Isso, olha só. Isso. Gente, olha essas cores, olha essas cores, e os detalhes. Eu vou colocar o Instagram do Nelson, ele também faz uns vídeos, assim, as últimas pessoas que ele fez, os temas, inclusive... Alguns eventos também, tem. eventos, inclusive, Nelson, por exemplo, a pessoa que ela quer datas comemorativas, eu lembro que você fez uma caricatura para um amigo meu, o Rogério, que eu indiquei para você. Lembro, lembro. Que você fez uma coisa que, olha gente, até me arrepia de lembrar, você fez uma caricatura da família dele, colocando a mãe dele já falecida. Foi, ele pediu, acho que outras caricaturas também, mas ele pediu essa de especial. É. Ela tinha falecido, eu fiz duas, na verdade, eu fiz uma do rosto dela, na Dia das Mães, se eu não me engano, e depois eu fiz uma quando ela já tinha falecido que ele colocou, acho que eu estava com os parentes, a família. A família, então o Nelson também consegue fazer esse tipo de coisa, gente, esse tipo de homenagem, né, então olha só, olha os detalhes, gente, olha isso, olha esses detalhes. Essa daqui, todo mundo adora, quando eu levo o álbum, o pessoal olha, todo mundo, o pessoal afana. Isso, e assim, Nelson, eu estou lá no evento, então você fez a minha caricatura e tal, e eu fico entusiasmada, eu, aí eu quero, eu gostei e tal, como é que faz? Aí o pessoal já te contrata, já imediatamente, já te manda foto, já combina com você uma encomenda? Eu passo o contato para a pessoa, ou na rede social para ela olhar, no Instagram, que ela vai lá, vem o meu trabalho, fica mais fácil até, e aí ela entra em contato, ela pode, ou pode ser uma empresa, pode ser particular também, para me contratar. Só contratar, eu vou explicar para ela, olha, quantos convidados estão na sua festa? Ah, uma festa, sei lá, para 100 pessoas, então você quer contratar o quê? Então, é melhor você contratar quatro horas de festa, ah, são 40, 50, já tem uma estimativa, duas horas e meia para você é o ideal, se passar, a gente pode ver, mas duas horas é o ideal, eu já encaminho já, para a pessoa não contratar quatro horas, você vai lá, só tem 50, você faz as caricaturas, para você ficar ali. Sem fazer nada. Ou então, fazendo todo mundo de novo, porque já aconteceu, tem uma festa de eu ficar ali, era uma festa, acho que para 50, tinha acho que 30 pessoas só. E aí, eu lembro que eu acabei, em uma hora e meia, eu terminei todo mundo, e fiquei fazendo, e depois de novo, vinha uma criança, aí faz eu sorrindo, faz eu pulando, faz eu com você, faz três amigas juntas. Uma pessoa gostosa, tanto é que não tinha nada a ver com o meu serviço, mas eu já indigo para não ter esse problema. E também, se tem muitas pessoas, por exemplo, uma festa para 100 pessoas, em duas horas, você não vai conseguir desenhar. É, muita gente, muita gente. Um pacote maior, que daí, não dá para desenhar todo mundo, mas pelo menos a maioria, você vai conseguir. É, uns 85%. É, 85% dos convidados, vão sair com a caricatura. Olha só, e assim, Nelson, olha só que linda, gente, eu fico impressionada, gente, com as cores. Agora, por exemplo, eu que tenho uma foto minha, não estou de fantasia, nem nada, aí, o que acontece? Eu quero que você faça, uma caricatura minha, vestida de Mulher Maravilha. Dá para fazer, Nelson? você manda uma foto, geralmente eu peço para a pessoa mandar uma foto que esteja bem líquida, tal. Isso. Umas duas, três, para eu ver a expressão, tudo, alguns detalhes, tal. E aí, eu faço um esboço, mando para a pessoa olhar, para ela provar, ela gostando, e aí, eu faço um colorido. Gente, o Nelson, é a inteligência artificial analógica. Olha, gente, olha só, eu fico impressionada, eu sou apaixonada, Nelson, pelas suas caricaturas, pelos detalhes, eu gosto muito também, quando você faz isso, de criar o cenário, eu acho que isso dá um charme, valoriza muito mais a caricatura, porque ela fica um trabalho completo, né, Nelson? Eu gosto também de fazer aquela composição, fica muito bonito. Isso. Ô, Nelson, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue fazer, gente, olha esse dragão, olha que coisa impressionante, você consegue fazer a caricatura conversando? Já cheguei a fazer. Conversando aqui comigo, por exemplo, se eu te desafiar aqui agora, você consegue conversar aqui comigo, e fazer uma caricatura? Tá, inclusive, eu estou fazendo um podcast, isso aí. Isso, então, vamos fazer o seguinte, então, vamos falar do podcast, e eu desafio você a desenhar aqui, fazer a caricatura do nosso técnico, do nosso técnico, o Vitor, que está aqui, ele não precisa se mexer, ele pode continuar trabalhando ali, no lugar dele, e o Nelson trouxe aqui todos os seus aparatos, deixa aqui um pouquinho, todos os aparatos aqui, para poder fazer a caricatura, então, já que você consegue trabalhar e conversar, vamos fazer as duas coisas aqui. Vamos ver, se eu trabalhar dá. Deixa eu perguntar para ele aqui, nos bastidores, ô Vitor, você já tem caricatura? Tem que encontrar mais novo, eu estou almoçando há muito tempo. Ah, então legal. Vamos atualizar. Ah, o cabelo é um... Posso começar? Pode, Vamos lá, então, pode ficar tranquilo aí. Você não tem problema de fazer nada não, tem algum detalhe, pode fazer o que quiser. É, porque tem o pessoal, geralmente, ó, diminui aqui, diminui ali, tira isso. Aí não tem graça. Né? Aí não é caricatura, né? Aí é... É mais fácil pegar outra pessoa e pôr sentado no lugar dela. Isso. Deixa eu até tirar uma foto aqui do Nelson, da pranchetinha dele, que é muito legal, gente. Depois eu vou postar para vocês. Eu já deixo aqui as informações, que daí a pessoa precisa entrar em contato, enquanto eu estou desenhando, ela já vai pegando. Agora eu tenho uma nova, agora eu tenho QR Code já. Ah, já cai direto já no meu Instagram, já a pessoa vai ali, tira foto. Olha, tá vendo? A gente tem que se atualizar, né, Nelson? Não, tem. Tem que acompanhar, senão... Então, deixa eu ir te perguntando aqui. No caso do Vitor, aqui, você desenhando aqui o nosso técnico. Gente, nós estamos diretamente no estúdio do SampaCast, aqui no Teia, de São Miguel Paulista, fazendo esse trabalho. É. E no caso do Vitor, né? O Vitor, ele está ali, parado, quietinho, fazendo o trabalho dele. Tá. E quando a pessoa, ela se mexe muito, ela muda o cabelo muito de lado, você tem algumas técnicas assim, Nelson, para falar para a pessoa, ou vamos colaborar aí? Não, geralmente eu sou tranquilo. A única coisa que eu falo para a pessoa é não ficar virando de lado. Ah, sim. Você está desenhando de frente, ou ela fica de lado direto, eu faço, ou ela fica de frente. Ela pode conversar com a outra, arrumar o cabelo, não tem problema nenhum. Conversar, não tem problema nenhum. Só não fica mudando muito de posição. A pessoa está aqui de frente, vira para o lado, vira para o outro, abaixa a cabeça, aí fica meio complicado. Você não está vendo? Eu preciso ver. Mas, a pessoa pegar e se mexer, conversar, para mim, não tem problema nenhum, não. Ô, Nelson, conta para mim duas situações, assim, que marcou você em eventos, principalmente, como você faz muitos eventos corporativos, uma coisa assim que, alguma situação, de repente, que mexeu com você, e uma situação, de repente, um pouco engraçada, que tem acontecido. acontecido? Ah, em eventos acontece bastante, principalmente em empresas, viu? Acontece muito. Acontece do pessoal, você desenhar ali a pessoa, a pessoa não gostar, querer que você faz outra, e a fila, o pessoal começa a brigar, já vi o pessoal tirar, a gente tirar o cara da fila. Uau! É empresa, né? Empresa, é. E o chefe não chegou, então? E o pessoal também já tomou umas, principalmente nas festas de confraternização. E quando faz festa aqui em algum sítio, ou algum lugar mais afastado, que o pessoal bebe bastante, nossa, já aconteceu de eu ter que sair às pressas, porque o pessoal, a fila vai crescendo, e o pessoal não entende, chega uma hora que você acha, o pessoal vai te bater ali. Ah, eles querem porque querem. É, o pessoal não entende, que a empresa contratou você, e você tem horário, né? A pessoa não vai ficar lá, desenhar todo mundo, você tem horário pra fazer, pra trabalhar. É, aí começa a te abraçar, te considera pra caramba, eu te adoro, esse cara é demais, olha aqui, olha o que ele fez, não sei o que lá, olha a caricatura que ele fez, eu, nossa, esse aqui, vem cá, aí abraça, nossa, demais, isso é demais, isso é demais. Aí você fica, nossa, tá bom, tá bom, tá bom, tá abraçando, tá ótimo, Ainda bem, ainda bem. E uma situação assim, que mexeu com você assim, pelo emocional, como você contou das crianças, né? Ah, então, foi muito bacana essa aqui, foi uma ação que foi feita pelo pessoal da faculdade, né? A gente tá fazendo o curso, tá terminando ali o semestre, e aí teve esse evento, ir lá no orfanato, tal, visitar as crianças, fazer um evento pras crianças, e aí eu peguei, tive a ideia, peguei que o pessoal falou assim, se eu levasse meu material, e fizesse caricatura do pessoal, já tava trabalhando, não, não era profissional ainda, mas fazia eventos. Fazia. O pessoal achou legal, gostou, nossa, mas acho que foi a melhor coisa pras crianças, porque eu desenhei todo mundo que tava lá, depois desenhei o pessoal que trabalhava, os funcionários. Oh, que delícia. Sabe aquela coisa que você não tava cobrando nem nada? Era eu desenhando por desenhar mesmo, por prazer mesmo, e vendo a felicidade do pessoal, os desenhos que os meninos que tiravam, tirei foto com eles, e você via a alegria deles fazendo. Parecia uma coisa muito simples, mas pra eles, acho que uma coisa, sei lá, especial. Muito diferente. marcada. É, marcou, com certeza. Marcou bastante as crianças. Ficou na memória afetiva da criançada. Nossa, mas foi muito bacana, assim, sabe quando você faz, trabalhando, se sentindo super bem? Sim. É, e aquela coisa também. É, coisa do propósito, né, Nelson, que faz toda a diferença. E tinha umas crianças tristes, que você olhava, tava ali, depois você via o desenho, a pessoa dava um sorriso, na hora que você entregava. Que gostoso. Ou você era tímido ali, abaixava a cabeça, você desenhando aquela criancinha, depois quando viu o desenho, você via o sorriso. Ah, isso não tem preço. É, isso era muito legal. Não tem preço. Ô, Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vi umas caricaturas aqui de pet. Cara, como é que é esse negócio? Tá crescendo muito, as pessoas estão pedindo pra você desenhar os pets. Como é que é? Começou assim, virou uma tendência? Isso que eu vi que você tem feito muito. Bastante. Inclusive, semana passada, eu fiz uma festa de Halloween, no Pet Shop. É a segunda edição que eu participo. Ele já é, acho que é a quarta ou quinta que eles fazem. Desenhou os pets, no tema. O dono dos pets, com fantasia, o pessoal pedia algum tema, alguma coisa e tal. E assim, e fora esse evento, eu já fiz outros também. E outras empresas. E o pessoal adora, tá virando uma febre isso, porque eu já tô trabalhando em bastante eventos, só com Pet Shop. Gente. E começou, a empresa me contratou pra fazer uma ação em um. Fiz, eu acho que gostaram. Ofereceram pra outro Pet Shop. Aí, os próprios donos do Pet Shop me procuraram, eles mesmos, eu vou fazer um evento, o dia tal, você pode estar, isso, aquilo, outro. Falei, não, vamos fazer. Fiz um, fiz dois, fiz três, e tô aí. E as encomendas também, do particular? Não, isso aí eu nunca parei. Encomendas do particular? Foi o que me salvou também na pandemia. É, eu vi, eu vi uns que você fez. Na pandemia. Nelson, é engraçado que você conseguiu fazer o Pet e dar aquele ar, assim, de ternura, aquela coisinha. Então, você já tinha estudado muito, né? Tem estudado muito o rosto humano, os traços. E como que foi essa coisa do Pet? Você já tinha feito, remontou lá todo o seu estudo sobre anatomia de animais e coisa e tal, resgatou ou já foi uma coisa, pá, meio que automático? Ah, isso aí foi aquela coisa, né? Como sempre gostei de, sempre tive animado, tudo, e sempre gostei de desenho animado, principalmente, isso ajuda bastante. Porque, sim. É, querendo ou não, parece que é um animal, é um bichinho, mas se você olhar, eles têm a personalidade deles. Isso. Tem uns que são mais agitados, tem uns que são quietinhos, tem uns que são até ótimos no modelo, sabia? Sério? Quando ele fica quietinho, você desenha e ele fica ali na posição e não sai, até você acabar. E outros não, outros são terríveis, você tem que amarrar eles ali. Não para de jeito nenhum, se mexe. Mas é uma, é assim, eu tô gostando de fazer. Isso, mas às vezes também você pega uma foto de referência. Também, a pessoa amarrar. Isso, também ajuda. Ajuda também. As raças também, para você ver algum detalhe específico que ela tem. Formatinho da orelha, o corpo. Tem cachorro que tem a orelha mais caída, mais comprida, os olhos maiores, menores. Já pega a proporção. Isso, aí você vai dando aquela memorizada. na hora de fazer, fica mais fácil. Muito bom, Deixa eu só ver, deixa eu colocar aqui. Ô Nelson, e uma coisa também que eu acho que a maioria das pessoas tem curiosidade, com relação, a gente falou aqui do tempo dos eventos, né? Agora, quanto tempo leva para você fazer uma caricatura colorida, e essas assim, que você coloca um fundo, que fica assim, realmente uma coisa muito mais trabalhada, um trabalho mais completo. Quanto tempo demora? Por exemplo, se hoje eu quero encomendar, quanto tempo demora? Caralho! Gente, eu parei! Eu parei aqui! Qual é isso? Gente, esse é o Vitor. Mostra aqui para a câmera. Esse aqui é o nosso técnico. Olha só. Impressionante. Depois eu vou pôr uma foto dele aí, para vocês verem. Gente, quanto tempo. Vem aqui, Vitor. Vem cá, vem cá. Olha só. Cara crachá. Tenta fazer ficar parecido na mesma posição, Vitor. Só para dizer. Olha isso. Eu estou vendo para baixo. Não é demais? Muito bom, muito bom. Perfeito. Perfeito. E pegou mesmo, olha o sorrisinho dele. Essas são as que eu faço nos eventos, mais rápidas, mais simples, pegando só os traços. Essas que você falou, são mais elaboradas. Eu não posso te dizer assim, o tempo. Porque tem algumas que eu faço, às vezes eu faço em encomenda, faço três, quatro encomendas de uma vez. Mando ali, a pessoa provou. Enquanto um está provando, você está elaborando o outro. Pinto um, vou fazendo traço, finalizo. Tem uns que o pessoal vai pedindo detalhes a mais, você vai acrescentando. Manda. Ah, eu lembrei de uma coisa, põe um, sei lá, um gatinho, põe um, não sei, uma paisagem, uma coisa que lembra aquele momento. Aí você vai acrescentar. Ou a pessoa quer algum elemento que, ah, então ele joga futebol, ou ele gosta de determinado time, também coloca alguma coisa. Tem algumas que o pessoal pede de encomenda, vai dar de presente. Deixa aqui, Nelson. Põe o nosso técnico aqui, o Vitor. Gente, olha só. Tem algumas que o pessoal já pede para dar de presente para alguém, já vem pronto. Olha, eu quero que você faça assim, essa foto dele, ele gosta disso, usa essa roupa, tênis, não sei, cabelo assim, faz, sei lá, academia, alguma coisa. Já vem pronto. Coloca uma referência assim. Aí, pelaquela referência, eu monto, faço a arte, a pessoa manda, ó, tá tudo aqui, os elementos, você gostou? A pessoa fala, aprovou, aí é mais rápido. É rapidinho. Agora a pessoa faz para ela, ela fica meio indecisa, porque ela precisa de aprovação de alguém. Então, você manda, ela acha, tá, acha aquele outro, vota, vai. Mostra para alguém, aí a pessoa dá uma opinião. Agora, quando você faz de encomenda para alguém, a pessoa bateu o olho, ela reconheceu, é pronto. O nosso tempo está acabando, mas eu quero que você conte uma coisa, que eu vi uma novidade, que as pessoas precisam saber. Como é que é essa história, Nelson, de você estar dentro de um podcast, desenhando os convidados, como é que é isso? Você já tem trabalhado para um podcast, está pegando outros aí, como é que funciona isso? Então, isso aí foi engraçado, porque foi o meu primo, ele trabalha, ele trabalha no interior, lá em Saltos e tal, aí ele pegou, me mandou um link, ah, Nelson, estão precisando de alguém para fazer caricatura num podcast. Num podcast. Eu nem conhecia, não sabia, aí ele me pegou e me marcou. Aí ele pegou, marcou tudo, normal, aí eu fui lá, vi o que que era, aí peguei e mandei meus trabalhos, mandei. Aí a pessoa entrou em contato comigo, era o Maneco, é ele que apresenta, o Maneco chegou e entrou em contato, olha, eu vi seus trabalhos, aquilo outro, aí me explicou, o trabalho é assim, assim, assado, tinha um rapaz que fazia, mas ele desistiu, não estava fazendo mais, aí eu peguei e falei, olha, eu nunca trabalhei em podcast, sei como é que é, mas nunca trabalhei, o que que você tem mais ou menos? Ele falou assim, olha, sabe a TV Cultura? Ali tem a... Ah, sim, Roda Viva. Roda Viva. Roda Viva, isso. O final que a Luz fazia, tal, ele falou assim, ah, eu vi o pessoal fazendo, eu quero alguma coisa parecida, mas não precisa ser tão técnico, alguma coisa, para me dar de presente quando termina o programa, você topa fazer? Aí marcamos uma reunião, para conversar tudo, a gente conversou, troca ideia, tal, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu nunca trabalhei nisso, não sei como vai ser, vai ser uma experiência, não sei, vou fazer, vamos fazer um programa? E aí eu vejo como é que fica, se você gostar, a gente continua, e eu vejo se também se vale a pena para mim, beleza, fizemos um programa, foi legal, eu lembro, foi até, acho que era um pessoal de, que eles, era, era Flucultura, Flucultura parece, acho que era o interior de São Paulo, era mais ou menos isso. Isso, e é um podcast do agronegócio, é isso? É só do agro, todo o pessoal vai lá, eu sou um cientista, eu sou um engenheiro, eu sou um biólogo, tudo ligado com o pessoal do agro. E aí eu fiz o primeiro, o que acontece? Eu fico, o pessoal está aqui, aparecendo com isso, eu fico atrás desenhando com o cavalete, a pessoa não vê eu desenhando, ela fica de frente para mim, o cavalete fica na frente, e eu vou desenhando, desenho um convidado, às vezes são um ou dois, e depois quando desenho os convidados, eu faço uma deles conversando, na posição que eles estão na mesa, e desenho. Aí termina o programa, entrega para eles. E é um presente. E tem feito sucesso, porque tem o pessoal que vai lá, a primeira coisa que pergunta, é da caricatura. Gente, ele tem gostado, a gente tem que fazer uma partilha boa. isso é sensacional, porque vem ao encontro de tudo isso que a gente está falando, sobre as oportunidades, que tem surgido no mercado, e vão surgir ainda mais. Bastante. Quando a gente fala em termos de futuro, do que nos reserva a comunicação, o podcast, a arte, a gente vê que, você vê um sonho, praticamente isso, é aquilo que a gente vê na TV Cultura, no Roda Viva, grandes nomes, e você fazendo, e você proporcionando isso também, para pessoas comuns. Então, são artistas, que tem contato com o público, a gente tem contato com a comunicação, domínio do podcast, e também trazendo essas oportunidades, que a gente não tinha até então, ser acessível a todos. E é legal, porque assim, no agro, você nunca imaginou que ia acontecer isso. Nunca? Eu mesmo, não imagino nada. Estou lá fazendo, você aprende bastante coisa, mas assim, nunca imaginei, fazer caricatura ao vivo, e ali, do pessoal do agro ainda. Do engenheiro, de um cara que nunca... Do engenheiro, do biólogo, cientista, um cara cegão, e um cara sempre escondido ali, atrás das pranchetas, dos relatórios. No laboratório, tudo. Um cara que você via lá no campo, não tinha contato, e de repente, o cara está ali falando, trazendo uma riqueza. Muito legal, muito bacana. Inclusive, ontem, eu fiz um evento no Instituto Biológico, aqui de São Paulo. Era o aniversário de 97 anos do Instituto. E aí, eu fui convidado para trabalhar lá, fazer a caricatura. Fiz dos convidados, e depois teve um coquetel, e fiquei fazendo as pessoas lá. Foi muito bacana. E foi graças ao podcast, porque a doutora Ana Eugênia, que é a diretora geral, adorou a caricatura dela, e pediu para me contratar. Gente... Foi o podcast que abriu essa porta. Uma grande oportunidade. E é isso, gente, podcast veio para ficar, o podcast será corporativo. Em breve, todas as empresas vão ter o seu podcast, e podem ter também acesso a artistas, que vão dar aquele toque ainda mais, como que eu vou dizer assim, mais glamuroso, amoroso para você criar autoridade, para que você possa não só ter a participação no podcast, mas também ter aquela lembrança que vai fazer toda a diferença. A diferença é essa. Eu falo para o pessoal, eu sempre escrevo, uma lembrança divertida e criativa. Isso. Que ótimo. Nelson, todas essas informações, toda essa conversa, ela é muito estimulante, muito gratificante, e eu gosto muito de estar próxima de você, porque você também é uma pessoa que traz essa energia muito positiva, de alegria. Isso é muito gostoso. E como você contou lá no comecinho, da importância das pessoas que te apoiaram, como seu pai, família. Família, muito importante. E os amigos também, que abriram o porto também. Os amigos. Dá algumas dicas aí, Nelson, para quem está travado, até para o jovem, pensa até mesmo no jovem, aquela pessoa que sempre teve o sonho, de desenhar, de trabalhar com arte, apesar dos percalços, das dificuldades, o que você diz para elas? Hoje está um pouquinho mais fácil, porque na minha época, você fazer um curso era só presencial, hoje em dia, você pode fazer bastante curso online, você pode acompanhar bastantes artistas que tem. Se ela tem mesmo vontade de fazer, ela tem que correr atrás. Isso aí não muda. Você tem que lutar, você tem que correr atrás. E outra coisa é não desistir. Se você tem aquilo ali como objetivo, você tem que botar aquilo ali para funcionar. Esse ali, matutando e deixando, não vai dar certo. Eu tenho um amigo meu que ele fazia caricatura, mas ele não era profissional. E ele adorava os meus desenhos, aquilo outro. Mas eu falava, meu, faz uma festa da família, vai lá, desenha o pessoal, faz deles, não precisa cobrar, faz lá. Você está treinando, ele nunca teve coragem de fazer, está trabalhando no escritório, vê de vez em quando ele posta alguma coisa, desenho, o desenho está do mesmo jeito, não evoluiu. Não evoluiu, está o sonho guardado na gaveta. Por isso que eu estou falando, vai correr atrás. O máximo que pode acontecer é você, de repente, descobrir outra área, mas pode ser no desenho também. Não pode ser no começo aquela que você está imaginando, mas pode ser outro caminho. Eu nunca imaginei trabalhar caricatura. Gostar de desenhar, mas não fazer caricatura. E hoje está aí essa potência toda. Estilo de caricatura. Vivendo de caricatura. Emitindo nota fiscal para fazer caricatura para as empresas. Entrei naquele plano da Prefeitura Municipal, que é Mãos e Mentes. Mãos e Mentes. Estou me escrevendo. Eu entrevistei muita gente do Mãos e Mentes lá na Feira do Empreendedor, no estande da De Sampa. Eu entrei porque além dos cursos, que tem bastante curso interessante para essa área, e tem as feiras. Eu fiz feiras também. Comecei a trabalhar em algumas feiras particulares. A gente tem aquela feira, o Beco do Batman, eu trabalhei lá. Uau! Não, Nelson. Fazendo. Que show! Eu estou tentando ir para tudo quanto é nada. Que dá, a gente vai indo. Isso, porque eu acho que é uma questão de oportunidade também. E estar atento, né, Nelson? Isso, isso. É isso que eu falei para você. Tem muita oportunidade, tem muita coisa para você aprender. Só que você tem que correr atrás. Exatamente. As redes sociais, nossa, tem muita coisa que você pode ver. Muita coisa, é verdade. A pessoa fica perdendo tempo, vendo uns negócios que não tem nada a ver. Vendo TikTok aqui, esquece de estudar. Vai ver desenho. Gó de desenhar? Vai ver os artistas, vai ver o pessoal que trabalha com isso. Isso. A área é gigante, tem bastante espaço para todo mundo. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Nelson, muito obrigada a mim mesmo. Ah, mas antes de acabar, tem que acabar, a gente tem que... Ah, tem presente! Gente, peraí! Vamos lá, você que abre, é melhor você abrir. Ai, gente, já fiquei arrepiada aqui. Nossa, melhor jeito, hein, gente, de terminar esse podcast. Lembra dessa? Ah, lembro dessa! Eu nunca entreguei para você. Entregando ao vivo aqui. É verdade, olha aqui, gente. Essa caricatura, deixa eu contar a história, deixa eu tirar aqui para não dar reflexo. Deixa eu contar a história dessa caricatura aqui, foi um presente que o Nelson fez para mim, quando nós estávamos organizando um evento só para as pinaps. As pinaps, eu vou explicar para vocês, para quem não conhece, é um estilo, né, de roupa, um estilo de vida de pessoas que gostam muito de hot-hots, carros antigos, gostam de participar de eventos de carros antigos. E as pinaps têm uma estética muito peculiar, que é aquela estética que vai desde 1920, na época das menindrosas, até 1950, utilizando toda a vestimenta, todo o estilo dessa época. E aqui o Nelson fez, aqui eu tenho esse vestido vermelho, que é um vestido diva Hollywood, 1950, e ele fez toda a montagem, essa mala eu também tenho, e ele fez toda a montagem aí com a temática desse evento aqui. Nelson, muito, muito obrigada, recordaram me ver. Agora você tem mais uma para a coleção. Amém, mais uma para enquadrar e para fazer a diferença. E eu vou terminar, Nelson, esse podcast com uma frase que tem tudo a ver com o que o Nelson trouxe aqui para a gente hoje. É uma frase de Abraham Lincoln, que diz o seguinte, se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria seis, amolando meu machado. Preparação importante. Muito obrigado. Nelson, obrigada, muito bom. Eu que agradeço. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.